Por que que não condena o governo que não tem princípio? Porque isso aí, isso é do executivo. O executivo, ele tem, que ao invés de investir 250 bilhões nas empresas amigas do governo, que o governo não tem, se ele não tem para fazer o que é dever do Estado, e o dever do Estado está na Constituição. O dever é educar, o dever é dar saúde, e o dever é encarcerar. Porque o Estado brasileiro tem o monopólio da força e também do encarceramento. Então ou ele incentiva, faz aí concessão, privatiza, manda fazer presídio, subsidia, não sei, mas primeiro ele tem que cumprir. Com as obrigações do Estado, para depois fazer a politicagem de governo. Pega os presos, põe para que ele é presídio. Ah, mas eles vão fugir. Ah, então também é muita avacaliação nesse país. Mas escrevam o que eu estou falando. Porque o pacote anticrime aprovado em 2019, pelo Congresso Conservador Brasileiro, e sancionado pelo Bolsonaro, o pacote anticrime de 2019, ele só serviu até agora para pôr traficante na rua, e a alteração penal feita pelo Congresso Conservador de 2021, também sancionada pelo Bolsonaro, só serviu para colocar a patriota na cadeia por conta do 8 de janeiro. Então vamos parar e pensar. A gente tem que pensar estrategicamente. Vocês querem repetir as cagadas de 2019 e 2021? Leva adiante esse projeto. Vocês vão ver o que vão acontecer. Porque vai sobrar o povo de crime de opinião. Porque o tráfico é privilegiado, ou é injustiça social, tem que ter audiência de custódia, quando não tem vai para a rua, se não tem a revisão da prisão preventiva na forma do 316 parágrafo único do Código de Processo Penal, é prisão manifestamente ilegal, se você é um puto estuprador, pedófilo, charlatão, bandido quadrilheiro, tem armamento pesado que nem o João de Deus, se é condenado a 459 anos de cadeia, você fica doentinho, você vai para casa. Agora, se você é patriota, você come o pão que o diabo amassou com a bunda cagada. Vamos ser mais inteligentes, pelo amor de Deus. Vamos ser mais inteligentes. E aí E aí Obrigado.